Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mamãe Avalia. E hoje nós vamos avaliar um produto top pra mulherada, tá? Então, para tudo. Se você quer ver esse conteúdo, se você sempre gosta de assistir dicas, testes, então já se inscreve aqui no canal que ajuda muito a gente e você também vai ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, então vamos lá. Hoje eu vou testar pra vocês, como vocês podem ver, a minha unha tá uma caca. Se você assistiu esse vídeo aqui em cima que eu vou deixar o card, você sabe que eu tenho uma alergia terrível de qualquer extensão de unha, tá? Seja gel, seja... Ai, como que é o nome da outra? Fibra, qualquer tipo de alongamento, extensão de unha, eu tenho alergia. E a minha unha, depois que eu tentei algumas vezes fazer pra ver se realmente eu tinha alergia, ela nunca mais foi a mesma. Então ela começa a crescer um pouquinho, quebra. Começa a crescer um pouquinho, quebra. E ela ficou tão frágil, tão frágil, que parece um papel, tá? Eu tô fazendo um tratamento, passando algumas bases fortalecedoras, né, que até a dermatologista passou. Mas, enquanto a gente não tem esse resultado, eu não posso ficar com essa unha horrível, né? Então, o que que eu vou mostrar pra vocês? Eu resolvi testar algumas unhas postiças, né, que tem sido, assim, uma grande aliada minha, assim, nos últimos tempos, tá? Mas essa daqui é uma que eu quis muito vir trazer aqui pra vocês, tá? É essa daqui, ó, Impress. Unhas autocolantes, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um adesivinho, que aí você retira, cola e tudo certo, ó. Aqui dá pra ver bem, tá vendo? A unha tem um adesivinho, você retira o adesivinho e cola. E, assim, gente, isso aqui é uma maravilha, né? Porque, assim, segundos, não segundos, né, mas em alguns minutos você consegue ficar com a unha perfeita. Eu tenho um casamento amanhã, tá? O casamento da minha afilhada Sinara. Se você estiver assistindo, se um beijo pra você e, ó, tô me preparando aqui pro seu grande dia. O vestido tá aqui atrás, ó. Vou terminar de dar uma ajeitadinha nele, mas já tá quase tudo pronto. E aí eu vim colar a unha, tá? Já aproveitei e peguei a câmera pra poder gravar pra vocês e mostrar se vale a pena ou não, beleza? Ó, não danifica as unhas naturais, aprova d'água, fácil aplicação e remoção, dura até uma semana. Eu vou fazer esse teste pra vocês. Eu tô colando hoje e vocês vão acompanhar aqui no vídeo pra saber se realmente vai durar esse tempo, tá? As unhas vêm em 12 tamanhos para um melhor ajuste a todo momento. Então, você tem vários tamanhos pra poder ajustar na sua mão. Só que, por exemplo, tem de 1 o tamanho de 1 a 12. Vai ter somente duas unhas de cada uma, tá? Então, por exemplo, tamanho 0, que normalmente é a que eu uso no dedão. Tamanho 0, só vai ter duas. Então, eu só posso usar uma em cada dedão e acabou. Depois eu não vou conseguir reutilizar essa caixinha. Então, esse é o lado negativo dela, tá? Porque vem 24 unhas, mas você não consegue utilizar as 24, né? Então, tem aí o lado negativo. Bom, o outro lado negativo, gente. Preço. Tá aqui, ó. Eu guardei a notinha, a etiquetinha pra vocês verem, ó. Dá pra ver? R$31,90. Praticamente R$32,00. Comprei na Sumire esse conjuntinho de unhas. Pra algumas pessoas pode ser extremamente caro, mas pra outras pode ser relativamente interessante, porque se durar uma semana, duas semanas, é basicamente o valor que você pagaria numa manicure. Então, né? Lembrando, gente, que aqui a minha unha já tá feita, tá? Eu mesma tiro a cutícula, então eu já tirei a cutícula, tirei qualquer excesso de esmalte, ela tá pronta pra poder vircular. Não pode passar nenhum tipo de base antes, não pode utilizar nenhum tipo de... Que nem eu tô utilizando base fortalecedora. Quando eu tô usando a unha, eu não posso colocar ela, tá? Tem que ser a unha natural, beleza? Então, vamos lá. Chega de papo que eu vou mostrar pra vocês como é que se aplica. Então, vou abrir aqui a caixinha. Estou aqui com as unhas. Tcharam! Essa daqui, gente, em especial, é linda, porque ela é mate. Ó, ela é ultra mate, tá vendo? Ultra mate. E aí, tem dois tamanhos só essa unha, tá? M, que é esse tamanho aqui, ou a P, que ela é bem curtinha, tá? A P, a C, na verdade, que é de curto, né? A C, eu não curti muito, não. Eu prefiro a M. Só tem esses dois tamanhos, tá? E aí, vamos lá. Bom, ele fala aqui, ó. Para unhas de leitos menores, use comprimentos curtos da unha impressa. Tá, beleza. Dois. Retire e pressione. Tá bom. Vamos lá. Bom, então, tá aqui, gente, as minhas unhas. Veio. Vem esse kitzinho dentro, ó. Tá? Vem um palitinho. Deixa eu tirar aqui. Vem um palitinho. E vem também esse cara... Eita, rasguei. Vem também este cara aqui, que é o Step 1, que é o passo 1, tá? Que é para você limpar a sua unha. E vem também uma lixinha aqui, tá? Olha que bonitinha. Bem, bem, bem delicada. Não é uma lixa grossa. Aí você abre, tem aqui tipo um manual, né? Tá? Então, ele fala aqui como aplicar, né? Use o lenço preparador que vem incluso na embalagem para limpar as unhas, removendo qualquer resíduo de sabão ou óleo. Então, é esse cara aqui, ó. Esse lencinho que vai tirar todas as impurezas da sua unha, tá? Depois você retira a película protetora, ó, do adesivo, cola na unha e aperta. É muito simples. Muito, muito simples, tá? E aí, olha que legal isso daqui também. Ela vem aqui atrás com um... Tipo um gabarito, tá vendo, ó? Da mão esquerda, mão direita, polegar, indicador, bababá, para você vir colocando qual que é o tamanho da unha que você vai usar em cada uma, tá? Como eu já utilizei essa unha, eu tenho aqui o meu gabarito, tá? E eu já deixei marcadinho aqui, ó, o tamanho das minhas unhas, ó. A zero, nove, quatro, nananã, tá? Então, eu já tenho aqui a marcação certinha de qual é o meu gabarito das unhas, tá? Mas aí você vai me perguntar, Bruna, tudo bem, cada unha tem um tamanho, mas como que eu sei qual que é o tamanho de cada uma? Vou mostrar para vocês. Ó, quando você abre aqui a embalagem, ó, tirei, tá? A unha, olha só como que ela vem. Olha que linda, ela é super mate, tá vendo? Ó, ela é bem mate, linda, 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 perfeita. E aí, ó, ela tem aqui... Cadê? Ela tem aqui, tá? A cola. Então, vem esse adesivinho aqui, ó, para você retirar e ter acesso à cola, tá? Que parece um... Ele é... Parece um gel leitoso, sabe? Tipo uma... Não sei explicar. Mas, enfim. Daí, onde que você vê o número da unha? Aqui, gente, ó. Nesse plastiquinho aqui, deixa eu ver alguma coisa para colocar no fundo. Ó. Não. Aqui tem um número, tá vendo? Um número zero. Se vocês prestarem atenção... Deixa eu tampar minha cara, ver se dá um foco aqui. Aqui, ó, tem um número zero, tá vendo, né, Sabinha, ó? Mas também tem um número da unha, tem um número aqui na unha, tá vendo? Aqui em cima, ó. Tem um número zero, tá? Então, essa é a unha zero. Essa daqui, por exemplo, é o tamanho... Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tamanho oito, tá? Mesma coisa, aqui em cima, na própria unha, tem também a numeração. Número oito, beleza? No caso, o que que você vai fazer para poder começar antes de mais nada, tá? Você vai pegar as unhas, vão vir aplicando em cima da sua unha para poder descobrir qual que é o tamanho ideal, tá? Ela não pode ficar... Você tem que posicionar ela em cima sem tirar o adesivo, só posicionar para você ver o tamanho. Você posiciona aqui em cima da tua unha e aí, o que que acontece? Ela tem que cobrir toda a sua unha, tá? Não pode ficar sobrando unha aqui dos lados e nem ficar sobrando também a unha postiça, ou seja, ficar muito grande, tá? Porque senão vai acabar machucando o seu dedo e vai soltar logo, tá? O ideal é que fique o mais rente possível da sua unha, ó. Fique certinho, tá? Beleza. Depois que você fizer isso, por exemplo, A0. Ah, beleza. Essa daqui, essa daqui A0 que vai ficar no meu polegar. Polegar da mão esquerda. Então, eu vou vir aqui no meu papelzinho, vou achar o polegar da mão esquerda e vou colocar o tamanho 0, tá? Você pode escrever ou então colocar a unha em cima, tá? Numa superfície plana. Você vem, coloca aqui e vem colocando a unha em cima. Isso daqui é só pra você se organizar e depois não se perder, tá bom? Beleza, gente. Depois que você... Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que vai ficar o meu aqui. Ó, então, unha 0. Aqui, polegar, tá? A outra 0. Cadê a outra 0? Tá aqui. Então, polegar, tá? Então, coloquei aqui, ó. Na minha mão esquerda, o meu polegar é tamanho 0. Na minha mão direita, o meu polegar é tamanho 0. Então, eu coloquei a unha aqui em cima pra quando eu for fazer, ficar mais fácil de eu saber qual que é cada uma, tá bom? Lembrando que esses números aqui eu já sei porque eu fiz esse teste, tá? Eu coloquei aqui uma unha, tá? E vi, ó. Ah, essa daqui ficou pequena, tá vendo? Ó, tá dando pra ver minha unha de fora ainda, ó. Tá vendo? Um pedacinho. Então, tem que ser um maior. E assim eu fui descobrindo. Ah, essa do meio, vou colocar essa. Ah, tá muito grande. Vou pegar uma outra. Tá muito pequena, tá vendo? Não coube. Quando eu encontrar o tamanho certo, que aí eu posicionar e falar ah, esse tamanho aqui tá ok, aí você vem aqui atrás e descobre qual que é o seu número e coloca qual que é referente à unha. Beleza? Achei aqui as minhas unhas, beleza? Tá separadinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a preparação dela, tá? O que que eu gosto de fazer, tá, gente? Antes de passar o lencinho pra poder limpar a minha unha, eu gosto bastante de usar essa lixa aqui, bloquinho. Ela tem um lado que é mais áspero e um lado que é bem mais fininho. Eu gosto de passar esse lado mais fininho pra poder tirar algumas imperfeições da unha, tá vendo? Porque a minha unha, eu, como eu já usei unha postiça, tô utilizando, fazendo o uso delas, fica um pouquinho de excesso de cola. Então, se vocês prestarem atenção, ó, na ponta, tem um pouquinho de brilho, tá vendo? Tem tipo uma casquinha mesmo. Tipo uma casquinha que fica do excesso da cola, tá? Da unha postiça. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar essa lixa, bloquinho, pra dar uma limpadinha nesse cara, tá? Então, eu gosto de dar uma limpadinha, assim. Mas bem de leve, tá, gente? Porque senão você judia muito da sua unha se você lixar muito. Eu faço isso só pra poder tirar o excesso da cola. Literalmente, tá? Agora, gente, que eu lixei aqui a minha unha, eu vou vir com esse lencinho pra poder tirar todo o excesso da impureza aqui, de impurezas da minha unha, tá? Agora, a gente vai começar o processo de cola. Já tá inscrito no canal? Clica aqui embaixo e se inscreve, então, que nós vamos começar a colar essas unhas. Como que eu vou fazer, gente, ó? Dá pra ver aqui atrás, ó, que tem uma parte que é de cola, tá vendo? Eu vou tirar essa cola, essa película, tá vendo, ó? E aí, eu vou ter acesso a essa parte que parece um silicone, tá? E aí, eu vou vir colando na unha. Como que eu faço, gente? Essa parte aqui, que tem o número, que tem o zerinho, vai ficar... O número da unha vai ficar sempre pra cima, tá? Então, eu vou deixar aqui essa parte pra cima, que é onde tem o número, e a outra parte eu vou vir encaixando na minha unha. Como que eu faço? Só coloco? Não. Tem a técnica, tá? Você vai colocar ela levantada, encostando lá na raizinha da sua unha. Depois que você posicionou lá na raiz da unha, tá? Aí, você vem colocando, vem apertando ela de baixo pra cima, tá? Então, você vem apertando essa parte de baixo primeiro, e depois vem apertando pra cima, tá? E aí, quanto mais você apertar, melhor, tá? Aperta em todos os lados, todos os sentidos, aperta bem, tá? Essa unha pra ela ficar bem coladinha. Beleza? Então, ó, você aperta, tá? Bem nos cantinhos, ó. Aperta aqui na parte de cima. Deixa ela bem apertadinha. Tá? E aí, gente, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas olha como ela vai ficar dentro da sua unha, ó. Tá vendo? Fica uma camada de unha, uma camada da colinha, que é tipo um gel, e a unha postiça, tá? Mas, ó, pronto. Já tá colada a minha primeira unha. Agora eu vou pras próximas, tá? Galera, olha que fácil. Já terminei a minha primeira mão. Lembrando, gente, se você quiser pintar a unha, pode? Pode. Inclusive, eu vou fazer isso aqui, tá? E, Bruna, achei o tamanho muito longo, muito curto. Posso lixar? Posso cortar? Pode. Eu indico você utilizar a lixa bloquinho também, pra você dar uma lixadinha, tá? Pra você diminuir o tamanho se você quiser. Mas, olha, gente, a diferença. E olha a praticidade, gente. Olha que rápido. Aí, assim, tem várias cores, tem vários formatos, tá? Essa daqui, no caso, ela é quadradinha, que é a minha preferida. Mas tem também o formato bailarina, tem o formato oval, tem vários formatos pra você escolher, tá bom? Mas olha que praticidade, gente. E aí eu vou terminar aqui a minha outra unha, eu já volto pra poder mostrar pra vocês. E não se esqueçam também que eu vou acompanhar aqui durante a semana, se vai durar mesmo esse tempo que ele fala aqui na embalagem, tá bom? Então, vamos lá. Você quer acompanhar? Você quer saber quanto tempo que dura? Então, permanece aqui no vídeo. Já se inscreve aqui, clicando no botãozinho vermelho. E vamos lá que eu vou te mostrar. Ai, gente, para. Eu não tenho, não tenho condições com essa unha. Olha isso. Olha a praticidade dessa unha, hein? Olha que coisa mais linda. Já tá pronto. Tá pronto. Se eu quisesse deixar nessa cor, já tá pronto. O que eu vou fazer é, eu vou pintar ela, tá? Só pra poder finalizar aqui, pra ficar bonitinha, né? Mas, se você quisesse, poderia deixar assim, já tá pronto, ó. Linda. Olha que beleza. Né? E aí, acompanha aqui que eu vou deixar, como eu falei pra vocês, se vai durar ou não, tá? E aí, e aí, e aí, e aí,